É o carro Não é não, Laércio? De que? Toda semana tem festa Toda semana, toda semana Sinceramente Tudo bom, menino? É, cidadezinho tem festa e os perros gostam É, mas tem que ser assim Exatamente, Nia, exatamente É, se trabalhar Se não trabalhar, então é muito festa É, é, Mauri Só tá faltando aqui a Mauri, né? Só tá faltando aqui a Mauri Aqui é a boca feita, aqui é a boca feita por aí É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é E, Gerardo É, 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 é É, é, é É, é, é